É mais uma do repertório atualizado do Ferinha iPhone Felipe de Vitória da Conquista Bahia Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim acertar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia 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 Obrigado.